Olá, eu sou o Marco Felipe e hoje vamos à revisão daquele que é o top dos flashes da linha Canon. É o Speedlight 600 EX RT. Ele possui 18 funções que vão facilitar o seu processo criativo. Bem, vamos às imagens e à revisão do Canon Speedlight 600 EX RT. O Speedlight 600 EX RT funciona perfeitamente com o AF reticular de alta densidade e 61 pontos, encontrado nas câmeras top da Canon EOS 1DX e na EOS 5D Mark III. Ele oferece transmissão de duas vias sem fio, controlada por rádio até 30 metros, entre cinco grupos com um total de 15 Speedlights individuais, Comunicando em frequência de 2,4 GHz, ele não possui as mesmas limitações direcionais de transmissores óticos sem fios tradicionais. 15 canais de transmissão estão disponíveis, podendo ser selecionados manual ou automaticamente, e as ideias de transmissão por rádio podem ser definidas para evitar disparo acidental no caso de interferência de sinal no mesmo canal. Acompanhe um suporte de filtro de cor e dois filtros na cor laranja que multiplicam suas opções criativas. O suporte é compatível com filtros de gelatina da Canon e de terceiros. O 600 EX RT oferece várias outras melhorias. Foi reprojetado com uma sapata em metal, melhor resistência à poeira e à água e resistência corporal, além da capacidade de controlar funções de flash e configurações no menu da câmera. Uma tela LCD dot matriz e botão iluminado oferecem visibilidade bastante apropriada. Esse flash suporta as versões atuais de TTL, incluindo e-TTL 2 avaliativa. É excelente para fotógrafos que fotografam imagens em alto contraste ou com muito reflexo, como encontrados em fotografias de casamento. Os fotógrafos podem capturar todos os detalhes desde o preto do smoking do noivo até o branco do vestido de casamento da noiva. O 600 EX RT é compatível com todas as DSLR, EOS, Auto Flash, ETTL 2 e ETTL. No total, são 18 funções personalizadas para flexibilidade criativa. Giro completo de 180 graus em qualquer direção e possui também um cartão de rebatimento retrátil incorporado. Se você ficou animado pensando em adquirir um Canon Speedlite 600 EX RT, então faça uma consulta com o Lucas Lapa. Ele vai te atender muito bem e tem também muitos outros modelos e equipamentos de todas as marcas, não só a Canon. Tem o Gnuo, Nikon e outras. Lucas Lapa, a alegria dos fotógrafos e videomagas. Forte abraço, Lucas! Para você que é fotógrafo profissional e faz cobertura de eventos e outros trabalhos em fotografia, é muito importante ter uma ferramenta de ponta. E o Speedlite 600 EX RT é essa ferramenta que não pode faltar no seu kit. Eu tenho um e recomendo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo, boas filmagens! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.